A Quaresma de São Miguel deste ano de 2023 já se aproxima e para você participar conosco veja o que você precisa fazer. E o primeiro passo para você viver bem este tempo é uma boa confissão, a missa diária e realizar a penitência proposta para este tempo. O que você precisa adquirir para rezar este tempo quaresmal é a imagem ou uma estampa de São Miguel, o terço e a vela abençoada. Reze conosco de 15 de agosto a 29 de setembro presencialmente aqui no Santuário de Frei Galvão ou pelas nossas redes sociais a partir das 14 horas. Paz e bem!